Olá galera, muito bom e bem-vindos a mais Estou aqui Com a segunda parte Estou cerca de uma canada de fastpeed Ou um grande fastpeed E bom, quando você criou a pasta O primeiro Você baixou pelo torrent Está aqui Criando uma pasta de fastpeed 1,2 Você pega tudo o que está aqui E arrasta para a pasta Para a pasta que você criou Na área de trabalho Essa é uma nela de fastpeed Aqui Você clica em Adicionar Uma nova unidade Desculpa Tchau Você clica aqui Você vai na área de trabalho Você vai na pasta de fastpeed Não vai ter nada Você clica em todos os arquivos Pega esse L L E Não Não vai ter L 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 imagem, ok, isso aqui é o rum do game, né, isso aqui, isso aqui, isso aqui é rum, então isso é rum, ok, agora você vai em computador, aqui você vai em abrir, aqui é o que você vê que é o rum game, já já o jogo, aqui você vai em abrir, você vai ter essa coisa aqui, aqui, primeiro você vai ter que executar o game, executar o game, executar o game, executar o game, executar setup.exe, e depois você vai ter que criar o seu serial que vai abrir uma música chata, mas depois, tá vendo esse serial que tá aqui, aí você vai ter que copiar ele, quando você tiver lá no, é, se você quiser, né, que eu faça mais explicado, pode falar nos comentários, que eu mostre, eu entrei, eu, nossa, eu, você pode ir olhando como, com essa aqui, e aí foi isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí sim e aí e aí e aí eu não falei que você vai precisar do visual seria sim não abrir o o o vou ser shot Vamos lá. 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 na segunda unidade que você colocou aqui aqui vai ter esse speed 2 você pega isso aqui copia aqui é para a parte de cá craquear deixa eu baixar o jogo primeiro eu não sei que botão da pausa então esqueci na verdade só que não se fosse eu vou clicar colar ok copiar colar novamente então primeiro tem que baixar né respirar pacientemente enquanto isso já pode fechar demurto os 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 Hoje ele é um canal grande, técnicamente, e você vê que ele fez um trajeto tutorial com baixado e instalado ele com o Speed Unicose Blues para PC. Ok, baixou já. Se você clicar em Quente, Fênis, pronto. Se o jogo já está instalado. Aqui né, deixou os links tudo e bonito aqui embaixo. Vou estar deixando o vídeo na descrição. Vou deixar o canal de novidade. Deixa eu até copiar. Copiar e fechar aqui. Eu estou no assunto, criei um ícone aqui. Um ícone. Agora a gente vai lá de novo ao computador. Cobrir. Copiar. 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 Tá bom, escolhi então. Já que não era, não escolhi. Então aqui eu vou deixar assim meio no ponto. Acabou. que é o jogo já está baixado e pronto para jogar você até criou aqui um novo programa provavelmente não vai estar tudo certo se fazer isso eu não passo desculpe se eu não expliquei certinho mas desculpe se você quiser eu vou deixar o link das coisas já baixado ok, que é uma pasta de games na verdade era aqui que eu deveria colocar o crack na verdade era para substituir esse daqui por esse o especial de substituir pronto pronto já substituiu o jogo está craqueado e pronto para ser jogado pontinho eu só estou vendo umas coisas tem até língua aqui tem carros áudio clips corola nossa pontinhos tão loucos pena que não tem como sair do carro ó tem margem tipo tem muita coisa tem 164 carros 164 passa né cada passo tem um carro gente então é isso galera eu vou fazer a porta vamos ver se o jogo está funcionando profite ele não vai abrir sinceramente pronto vocês viram né que ele ele foi prefeitamente baixado e se lembra que foi até o próximo então o o